Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir os nossos objetivos? Acompanhem comigo. Nós vamos compreender aqui a diferença entre período simples e composto. Primeiramente, claro, nós vamos lembrar o que que é período, como que nós chegamos a este conceito dentro da língua portuguesa, beleza? Vamos lá. Vamos relembrar, vamos começar aqui relembrando algumas informações. Como nós já aprendemos, quando uma frase é formada por um ou mais verbos, ela é chamada de oração ou de período, certo? Então, aquela frase lá, que ela possui ali, um verbo, ela já pode ser chamada de oração. E sendo chamada de oração, a regrinha para ser chamada de período é que tenha ali pelo menos uma oração, certo? Então, os conceitos eles se misturam, mas o que eu tenho que prestar atenção é se tem verbo ou se não tem verbo. Isso eu tenho que aprender a identificar, lembrando que o verbo é aquela palavrinha que tem o que? Passado, presente e futuro, né? Indica uma ação, indica um estado, certo? Nesse sentido. E assim nós vamos interpretando e vamos identificando essa questão do verbo de ser oração ou não e de poder ser chamada de período ou não, certo? Então, cada oração do período, ela se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal, né? Vocês lembram o que que é uma locução verbal, né? Então, o verbo, ele é uma palavra só, né? Então, quando ele está dentro da frase. E a locução verbal é quando eu tenho dois verbos, um ao lado do outro, fazendo a função de um único verbo. Então, dois verbos fazendo a função de um verbo. Então, eu chamo de locução verbal, certo? O que eu devo pensar, perceber, pensar a respeito disso, né? Se esse verbo, né? Que são dois ali, eles poderiam ser substituído por um verbo. Por exemplo, né? Os alunos vão viajar, né? Ao invés de vão viajar, né? Eu posso trocar por o quê? Viajarão, né? Então, eu posso trocar vão viajar por viajarão. E perceberam, então, que eu teria ali uma locução verbal e eu substituí por apenas um verbo, certo? Mas sempre, então, que o verbo estiver ao lado do outro, então, temos ali uma locução verbal. Não esqueça mais disso, tá bom? Vamos lá, vamos adiante. Qual será que é a diferença entre frase, oração, período, né? Período simples, período composto, né? São vários conceitos e nós vamos procurar entendê-los melhor agora, certo? Então, nesta aula, nós vamos ler trechos extraídos de uma reportagem para compreender se os enunciados são constituídos de períodos simples ou de períodos compostos. Vamos adiante? Bom, a perguntinha que eu quero fazer para você é a seguinte, o que é uma frase? Você sabe, né? Como que você definiria para mim, professor, né? Se eu perguntasse a você o que é uma frase? Professor, frase, ela tem que ter muitas palavras, então, ele forma uma frase, é isso? Talvez seja, mas nem sempre. Vocês sabiam que uma única palavra, às vezes, ela já pode ser chamada de frase? É, mas de que forma isso acontece? Ela precisa ter o quê? Sentido completo, certo? Então, não pode ser uma palavra solta, tem que ter uma palavra que anuncie alguma coisa, que tenha informação, que faça sentido. Por exemplo, a palavra silêncio, né? Então, você está lá no hospital ou na biblioteca, num ambiente que está lá uma plaquinha escrito silêncio. É apenas uma palavra, mas essa palavra, apesar dela ser única, ela pode ser chamada de frase, né? Justamente por ter sentido completo. Ao ler aquilo ali, silêncio, eu sei o quê? Que eu preciso fazer silêncio, embora não esteja escrito. É necessário fazer silêncio. Todos sabem, né? Linguisticamente. que é necessário silêncio naquele local, certo? Mas qualquer palavra faz sentido se ela for solta? Não, nem todas as palavras fazem sentido se elas não tiverem um contexto, certo? Precisa ter o contexto, beleza? E a frase, então, ela pode ter duas formas. Ela pode ser nominal, certo? Que ela não tem verbo, ou ela pode ser verbal, quando ela possui um verbo ali, ela possui um verbo ali, e também pode ser chamada, essa frase verbal, pode ser chamada de oração, certo? Vamos entender melhor, então, essa questão da frase e exemplos aqui. Observe lá. Então, damos ao nome, né? De frase ao enunciado, que em uma situação comunicativa apresenta sentido completo. Por exemplo, né? Como eu disse lá, do silêncio, da palavra silêncio, também a palavra socorro, né? Quando nós escutamos alguém dizendo socorro, né? Quer dizer o quê? Que a pessoa precisa de socorro, ou está pedindo socorro, né? Embora haja apenas uma palavra. Então, o sentido aqui é completo, podemos chamar de frase. Fora lixão, né? Então, não queremos lixões, queremos aterros sanitários que são ecologicamente corretos, digamos assim, certo? Então, os exemplos aqui são todos frases nominais, pois tem sentido completo e não são organizadas em torno de um verbo. Como eu disse, então, nem todas as frases possuem verbos. Quando elas não possuem, são frases nominais. Quando elas possuem, são frases verbais que também são chamadas de oração dentro da língua portuguesa. Beleza? Não esqueça disso. Agora, o que é uma oração? Então, o que eu acabei de falar? Que oração é aquela frase que possui um verbo. Ou, como os conceitos dizem, né? Se organiza em torno de um verbo. Também, mesma coisa. Tem verbo, tem oração. A quantidade de verbos representa a quantidade de orações. Então, num enunciado que tem ali dois verbos, está formando ali duas orações. Três verbos, três orações e assim sucessivamente. Bom, então, entendendo essa questão aqui, dessa frase que possui verbo, que é uma frase verbal, né? Nós costumamos chamar dentro da língua portuguesa essa frase verbal de oração para diferenciar, né? Da frase nominal. Então, não vamos ficar falando frase verbal, frase nominal. Falamos frase nominal e oração ao invés de chamar de frase verbal. Tá bom? Então, vamos perceber isso melhor e ver alguns exemplos de como funciona? Olha lá. Quando o enunciado é organizado, então, em torno de um verbo, nós chamamos, então, de oração. Observe aqui o exemplo. Façamos silêncio. Então, aqui eu tenho o verbo fazer, né? Façamos, porque está falando de um grupo de pessoas, certo? Então, está no plural. Então, façamos silêncio, certo? Então, quando eu tenho o verbo, eu tenho aqui constituída uma oração. Então, o exemplo acima é uma frase verbal e uma oração. Ao mesmo tempo, pois tem sentido completo e é organizada em torno de um verbo, que é o verbo fazer, como já foi mencionado. Prestar atenção? Não pode esquecer muito, né? Isso aí vai ser utilizado há muito tempo aí por vocês, né? Desde o sexto até o ensino médio e depois na vida também, né? Então, é bom aprender essa questão do verbo, a questão da oração, a questão da frase nominal, o que é período, o que é oração, todos esses conceitos são essenciais, tá bom? Vamos lá. E o que é o período, então, né? Então, nós temos aqui o período, que é o quê? Formado por uma ou mais orações, certo? Então, o período pode ser mais extenso, necessariamente, porque pode ter várias orações ali nele, certo? Então, eu tenho um trecho lá do texto, né? Lá no texto começa lá, do início do parágrafo até o primeiro ponto. Ali eu posso ter, naquele período, eu posso ter vários verbos ali, ou seja, várias orações, naquele mesmo trecho, né? Formado por duas, três linhas de texto ali, certo? Então, o período, necessariamente, é um enunciado com uma ou mais orações. Então, se tem oração, ao mesmo tempo eu tenho um período constituído, beleza? Vamos entender, então, melhor e ver o exemplo? Olha lá. Então, o período é um enunciado composto de uma ou mais orações, ou seja, de construções que têm um ou mais verbos. Quando contém apenas um verbo, ele é chamado de período simples. Quando contém dois ou mais verbos, é chamado de período composto. Isso você não pode esquecer, né? Então, quando tem um verbo, o período é simples, uma oração apenas. Quando eu tenho mais de um verbo, por consequência, mais de uma oração, então, o período é chamado de período composto. Belezinha? E agora, entendendo, então, a questão do período simples, né? Já falamos, então, que o período simples é quando eu tenho apenas um verbo. Olha lá. Então, formado por uma única oração, ou seja, por um único verbo, ou ainda a locução verbal. A exceção é quando eu tenho dois verbos, mas um ao lado do outro, então, vale apenas por um, né? Quando a locução verbal conta como um verbo só, certo? Olha o exemplo aqui de um trecho da notícia. Ontem, os professores, alunos e voluntários da comunidade realizaram um bonito trabalho nos muros da escola João Neves Pereira. Então, observe aqui o verbo, ó, realizaram, certo? É um único verbo, portanto, uma única oração. Então, aqui o enunciado é formado por um único verbo e você percebeu isso, espero que você não esqueça, tá bom? E o período composto, né? O que eu tenho no período composto? Eu posso ter duas ou mais orações, várias, pode ser cinco, seis, né? Certo? Ou seja, por dois ou mais verbos ou ainda duas ou mais locuções verbais. Olha aqui o trecho. O objetivo é mostrar aos alunos e a toda a comunidade em geral a miscigenação racial e cultural do nosso povo, passando a mensagem do pão rico em a nossa cultura e de como devemos respeitar a todos. Observem aqui que eu tenho vários verbos que foram utilizados ou ainda locuções verbais que foram utilizadas. Portanto, aqui esse enunciado é formado por dois verbos e por uma locução verbal. Por isso, ele é chamado de período composto, tá bom? Entendeu o conceito? Gostou? Espero que sim, né? E não esqueça. Agora, na sequência, né? Você lerá trechos extraídos de uma reportagem intitulada Broco, Bloco e Leaie, 44 anos de reafricanização do carnaval brasileiro. É interessante. Vamos ver, então? Olha lá. Leia o período composto a seguir, extraído, então, de uma reportagem intitulada Bloco e Leaie, 44 anos de reafricanização do carnaval brasileiro. E divida-os, né? Faça essa divisão em orações. Lembre-se de que cada oração é organizada por um único verbo ou locução verbal. Então, preste atenção, faça essa separação em orações. A gente está voltando. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto